Bom dia, meus amores. Nós vamos dar a nossa última correção de língua com certeza. Nós vamos estar falando sobre o preconceito. Lembra? O que ele diz? Qual era o termo tratado no texto? Foi o quê? Preconceito. Em sua opinião, esse termo está passado ou continua atualmente? Ele continua atual, gente. Pois o preconceito ainda é presente no nosso dia a dia. Ele aparece muitas vezes disfarçado, né? De brincadeiras ou está estudando uma falsa atitude e carinho. Por exemplo, você chega perto de uma criança e diz, é negrinha, mas é bonita, né? Então, assim, não parece que você está dizendo que é negro. A pessoa é bonita sem precisar porque você está na cor. Alguma pessoa próxima a você já passou por uma situação difícil, sendo discriminada em razão de algum preconceito? Conte o que aconteceu e eu estou com a reação. Aí é você, certo? Aí, você não pode dar uma ideia de que todos somos iguais em nossas diferenças? Sim, todos somos iguais. Não existe ninguém melhor do que outro. A terceira, o ponto de vista dependido do texto, ou seja, a opinião do autor do texto, sobre o assunto. O ponto de vista dependido do texto é que a discriminação e o preconceito são inadmissíveis, ou seja, é uma coisa que não é aceitável. Dois argumentos usados para defender esse ponto de vista, ou seja, o preconceito não deve acontecer, pois ele causa infelicidade e baixa a autoestima nas pessoas. Além disso, cada um tem o seu jeito de ser, o direito de ser diferente e crescer valorizando a sua diversidade. Quarto, relevo o quarto parágrafo observando a função da palavra isso, ó. Essa palavra se refere a algo que já foi dito no texto. Releveu o segundo parágrafo, como diz, não há como se sentir igual a todos se os olhos de alguém a ver como diferente e de menos valor. Uma pessoa de segunda classe, por ela ou por ela, não está dentro dos padrões. O que você entendeu por pessoa de segunda classe, que a expressão depende de ser uma pessoa considerada inferior aos olhos dos outros. Está dentro do padrão, dos padrões. Está dentro do que a sociedade convenciona com o modelo ideal, porque a sociedade também, sociedade somos mãos. E esse preconceito a gente é que cria, está aqui a porta, né? Está aqui a menina morena, com o cabelo africano, com o cabelo afro. Tem muitas pessoas que gostam de usar esse tipo de cabelo. E o cabelo é ruim que nem o dela, mas a senhora dela não gosta de usar. Não é nem como eu não gosto dela, porque o cabelo desse aqui sai muito caro para você manter ele, certo? E eu acho bonito, mas a senhora dela não usa. O que ele diz? Assiste com os colegas e o professor o vídeo Princesinha que Nada. Aí lá você vai ver, certo? Vocês, quando vocês veem lá o filme, aí vocês vão me contar depois se é bom ou não, certo? Ele fala que sofre, sofre, sofre e a valorização da beleza dele. É isso que eu estou acabando de falar com vocês. Ó, gente, ela é bonita, mas a senhora me realiza os cabelos, certo? É, porque é uma questão também de você estar respeitando. Não é porque a pessoa é negra que tem que usar o cabelo. Não é porque a pessoa não é negra que, sabe? Então a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Que caractérias estétricas e Sofia ficam evidenciadas no texto, né? Ela demonstra sua autoconfiança com a sentida determinada e engajada no que ela depende. Que padrões estétricas são questionadas no vídeo e nas canções de Sofia, né? Ela que chama os padrões eurocêntricos de beleza. Os estereótipos de que apenas meninas roidas e brancas e com cabelo lindos são consideradas bonitas, né? E tem beleza valorizada. O outro, ó, o livro, somos iguais mesmo sendo diferente. Ó o livrinho aqui. Ressalta, a importância da convivência com respeito entre as pessoas. Deu um trecho para apresentação. Ó, se você presta atenção nas pessoas que estão a sua própria, verá que elas têm algumas diferenças entre si. É importante aprender desde pequeno a conviver com as pessoas e a respeitar as que elas são. Diferença não significa desigualdade. Não importa o financeiro ou a religião que tem. Nunca devemos discriminar ninguém. Respondem. Sua fim é uma excelência entre o tema do livro? O jeito de ser de cada um iguais e diferentes e somos iguais mesmo sendo diferentes? Sim, gente. Pois no título que é evidenciado, que eu tenho a fala de ambos, né? Os livros é o respeito às diferenças de cada um. Aqui. Aqui se referem as palavras em deixar. Todas se referem a palavra pessoas. Escreva a função. Olha, eu estou falando aqui, mas eu estou me referindo aqui, ó. Está vendo? Aí, ó. Escreva a função das palavras em deixar. É importante que os alunos observem que as palavras em deixar foram usadas para evidenciar a repetição delas. E aí entra a questão dos pronomes. Lembra? Nós já estudamos. O, A, O, S, L, O, L, 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 L. Podem substituir nomes. Vou chamar João. Vou chamá-lo. Né? Vou comprar... Vou acordar Pedro. Vou acordá-lo. Certo? Não esqueçam disso, gente. Gente, por aqui nós vamos finalizando a nossa aula de livro portuguesa. Não esqueça da leitura do Paranitário. Cartador de papel 3. Certo? Eu vou ver se eu tiro uma aula aqui, porque como a gente está finalizando hoje, porque está vindo falar do livro para vocês. Então, tchau e até a nossa próxima aula.